Diorgine, quais os defeitos que pode dar no carro caso a prejeção esteja baixa? Olha, e qual defeito pode dar se tiver alta? A alta dá muito impacto, né? Baixa, você começa a ter muita carbonização e carbonização por falta de diesel não queimado. Então, você vai ter uma marcha lenta, principalmente marcha lenta instável, você vai ter uma compensação de injeção muito fora dos valores, se tiver baixa, você vai ter filtro de partícula obstruindo, você vai ter resposta de aceleração não muito eficiente, o motor não dispara bem, tá? Na fase fria, é aí que fica mais roceiro, ele melhora um pouco na fase mais aquecida, que é aí onde entra a função da pré-injeção. Só para você ter uma ideia, a pré-injeção, ela funciona no veículo até uma rotação no motor, até duas mil rotações. Acima de duas mil rotações não tem pré-injeção. E quando essa pré-injeção é alta, Diogenes, você tem muito golpeio, aí você tem fumaça preta, você tem muita carbonização também de anéis, de fio de partícula, de válvula EGR, você tem consumo muito grande de diesel, você tem contaminação de partículas de diesel no óleo lubrificante, no cárter, porque o que não queima bem começa a enxaguar, lavar-se lindo. Então tem todo um contexto que tem que analisar, tá bom?